O IFAM concluiu que não houve critérios para iluminação e decoração apresentada. O Instituto considerou a iluminação ao longo das vias ostensiva, já que as árvores foram podadas drasticamente. O laudo segue afirmando que a ornamentação em bolas iluminadas é desproporcional ao porte da maioria das árvores, que se encontram sem volume nas copas. Além disso, as muitas variedades de cores e a ausência de um padrão desvalorizam todo o conjunto tombado pelo IFAM. Segundo a diretora regional do Instituto, a Prefeitura tem que interromper todos os trabalhos de instalação até que o projeto passe por reformulações e receba o parecer favorável. De acordo com os critérios do Instituto, a copa das árvores não poderá ser totalmente iluminada e com cores diferentes, como indica esta foto anexada à proposta inicial da Prefeitura. As iluminações só poderão ser mantidas nos troncos e galhos das árvores que não sofreram poda drástica e em uma única cor. As bolas iluminadas deverão ser retiradas das árvores ao longo das vias e mantidas apenas nas praças, onde a vegetação é proporcional ao porte dos enfeites. A instalação da nova decoração de Natal teve início no mês passado, mas, segundo a diretoria regional do IFAM, o Instituto não foi consultado. Somente nesta semana, após solicitação, a Prefeitura encaminhou a proposta. O projeto, que custou um milhão e meio de reais, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. O secretário Stênio Nery afirmou que não sabia da necessidade de suprimeter o projeto à aprovação do IFAM. Nunca foi exigido, então, como é uma coisa que já vem há anos, desde a década de 90, sendo enfeitada a cidade na questão de Natal, e achamos que, como é uma coisa repetitiva, a única modificação que nós tivemos agora foi a questão das novidades, que são as bolas de LED. Toda e qualquer intervenção em áreas tombadas pelo patrimônio, seja ele histórico, artístico, cultural ou arquitetônico, deve receber autorização dos órgãos competentes. Segundo o IFAM, qualquer alteração, mesmo que temporária, deve valorizar o patrimônio, já que este garante a boa qualidade do espaço urbano e da vocação turística ao município.